A Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira, FAB, atuando em conjunto, interceptaram e abordaram uma aeronave carregada com 579 kg de cocaína na região de Porto Velho. A FAB atuou por meio do Comando de Operações Aeroespaciais, com o apoio do Núcleo de Operações Aéreas da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Rondônia e do Grupo Especial de Fronteira da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso. As investigações da Polícia Federal apontaram para a realização do transporte clandestino de drogas, o que viabilizou a atuação da Força Aérea Brasileira para a interceptação da aeronave através da utilização de caças com base na chamada Lei do Abate. O piloto tentou evadir-se pousando em uma área de pasto, mas as Forças de Segurança conseguiram realizar a abordagem solo, com a apreensão da aeronave e da droga, além da prisão de um indivíduo. A ação faz parte de estratégia institucional de integração entre a Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira, além das polícias estaduais, que têm alcançado resultados expressivos para o enfrentamento do tráfico de drogas transnacional e a proteção das fronteiras nacionais. Em 2020, foram apreendidas pela Polícia Federal 12 aeronaves enquanto transportavam drogas, o que representa um número 70% maior que o ano anterior. Em 2021, já foram apreendidas três aeronaves nas mesmas circunstâncias. A ocorrência foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia para os procedimentos legais.